Ai coloca esse fone Ei me deixa o meu fone Coloca o fone Ai 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 Você gosta de cabeça mãe Ai eu não posso Vamos dormir ali Vamos aparecer na cama e E vai Ai que bom Irmãozinho Ai eu vou tirar meu óculos Sai daí, tira essa pedra ai Lucas, cai Tem nada confundo ai gente Lucas, pede Já tá de manhã Ai eu vou até que acordar ruim Deixa eu pegar meu óculos Ai A tia graças a Deus Ela já foi embora Que que foi mãe Eu sou a Gabi, tá Ai eu não sou a mamãe não Ai já consegui de tudo a você Tchau Tchau Gabi, ah Pensei que era a mamãe Tchau Gabi Ai menina chata Ai acorda Ai acorda Lucas Caio, Caio acorda Caio Eu vou esconder seu fone Acorda Ai menino chato Acorda Levanta Eu vou pegar seu fone Olha Que bom, que bom Nós somos, temos a mão igual Porque somos gêmeos Somos gêmeos Eu vou pegar esse fone pra mim Ai pronto, eu apareci aqui Já teleportei Será que eu enxergo alguma coisa? Ei Lucas Lucas Ei Que que você tá fazendo? Oi, você acordou carente? Hein Que estranho Ai Ai Você não deixa eu dormir até mais tarde garoto Eu gosto de dormir até mais tarde Não, 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 não Ai que chato que você é hein Também vou pra lá Ai Ai, ai, ai Foi embora Boninho Ai 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 Vou chamar ele Caio Caio Vem aqui garoto Vem aqui, desculpa Me dá um abraço Oh, coitadinho dele Ficou zangado com ele Ficou zangado comigo Porque eu não brinquei com ele Coitada Mas você Eu brinquei com você Eu ainda Ah Não fica zangado Então eu vou tomar o seu celular Solta Eu vou desligar a música Desliguei Seu doido Seu doido Que lindo Ai 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 Eu te perdoo Seu doido Seu doido Seu doido Seu doido Seu doido Meu Deus Ele Ele Eu não tava zangado Ei, volta aqui Ei Eu não tava zangado com você Lucas, você sabe que eu nunca fico zangado com você, né? Mãe hoje de manhã Ela ficou um pimpão conversando Você não tá nem me escutando Você tá no telefone, né garoto? Hum Tá fria, coloca essa touca Fica o meu fone Chega o meu fone um pouquinho Loucura Para de loucura 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 Para de loucura Para de loucura Ei Meu Deus Você tá doido Meu Deus Meu Deus Meu irmão Meu irmão Meu irmão Que que foi com ele? Ele tá ali no chão Meu Deus, ele tá ali no chão Meu Deus, ele tá ali no chão